Isso aí, nós estamos aqui em Boituva na queda livre paraquidismo, minha vítima agora, olha aqui ó, de novo, hein? E aí, meu, conta pra gente. Beleza? Tá preparado aí pra brincadeira? De novo, esse moleque aqui vai ser paraquidista, tá escrito já, é responsável aqui, ó. Fala, Pê, boa tarde, bom tal do Pê. 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 Fala, Pê. Fala, Pê, boa tarde, bom tal do Pê. É isso aí, vamos navegando Essa é moleque, dá um abraço aqui Esse cara aqui, tem futuro O cara só vem saltando muitas vezes ainda, parabéns